Galera, quem fez aqui vai o Nil, o Nil do Teixeira aqui, ó, show papai Ao vivo e a todos Você vai ter uma missão, não é? Não sei, não vai dar certo Você não sabe de uma missão Qualquer que serve a missão Nós vamos pra cima, nós vamos pra cima Aí, gordo Vota quente, José Ivo Magalhães Melhor radialista de Itapofoca, o mico da Itapofoca aqui, ó Há mais de cinquenta anos ainda, a Rádio Irapurô Esse cara é diferenciado Vota quente, José Ivo Magalhães Muitos anos de vida ainda pra frente Pra nós liderarmos essa Rádio Irapurô aí A voz mais querida da região norte Um abraço a todos os seus amigos Show, show papai José Ivo Magalhães Show papai Show papai Show papai